Olha, o São Paulo conseguiu um bom resultado do Rio de Janeiro e quase ganhou, vamos ver. Aos 22 minutos do primeiro tempo, Éder Militão aproveitou o bate-rebate na área e abriu o marcador para o São Paulo diante do Fluminense. Já aos 43 da etapa final, Pedro ganhou a disputa com Arboleda e cabeceou no ângulo de Sidão para empatar o confronto. E ficou nisso, Fluminense 1, São Paulo também 1. E aí, Meleiro, São Paulo melhorou? Meio tricolor, melhorou sim, Flávio. Jogou bem o primeiro tempo, melhor que o Fluminense. Só que no segundo tempo, continuou jogando bem, mas o Fluminense, o Abel Braga terminou o jogo com quatro atacantes. O Fluminense atacou o São Paulo, o São Paulo meio que se defendeu o resultado. E para mim, o Fluminense achou um gol. E aquele gol lá, o atacante do Fluminense empurrou o Arboleda, porque o Arboleda fez uma grande partida junto com o Militão. E naquele gol ali, que o Fluminense achou um gol no final do jogo, praticamente, o jogador do Fluminense empurrou o Arboleda, por isso que ele faz o gol. Mas o São Paulo fez uma boa partida. E sábado que vem agora, eu estarei no Morumbi prestigiando o Tricolor contra o Atlético Mineiro. É verdade, só que o São Paulo terminou o jogo com três zagueiros, dois volantes, isso aqui, e tomou o gol. Três goleiros, você quer dizer que atraiu, né? Chamou, chamou o adversário. Chamou, chamou. E agora, o São Paulo, o São Paulo tem cinco pontos, mas o grande adversário, o primeiro grande adversário para o São Paulo é o Atlético, hein, Chico? O Corinthians que o diga, né? É, porque o Atlético, hoje, o Atlético foi para cima do Corinthians que nem um trator, né? Eu reclamei aqui desses lances, falei e tal, por análise, mas o Corinthians, hoje, mereceu perder. Pelo menos um plano de 2 a 0. É, o Atlético, no primeiro tempo, criou três chances de gol. Mandou duas balas na trave, no próprio tempo, uma com o Ortega, depois outra com o tal de Pablo. Otero, Otero. É, Otero, depois com o Pablo, e esse Otero foi um inferno. Bom jogador, bom jogador. Foi um inferno, um venezuelano. Não sei se esses caras vão achar, esses jogadores, né? Você fala, pô, segunda categoria, o venezuelano não tem futebol. Aí o cara vai lá, ele não erra um chute. O venezuelano é até em mesmo universo. Ele não erra um chute de falta, cara. Hoje, no futebol brasileiro, quem bate melhor na bola é o Otero, o venezuelano, e os preparadores de goleiro. Porque ontem eu vi o jogo da Ponte Preta, o jogo é força de expressão. O time, olha, um horror, um horror, é assustador. A chance de cair para a terceira divisão é enorme. Até sugerir, sugiro de novo, troquem a camisa. Esse time não pode usar camisa, porque aquele time de 77 usou. Não dá. Horrível, um horror. Agora, no sábado, o teu derby, o Guaraghi Ponte, que é sensacional. Vamos ver se os caras tomam vergonha, né? Vamos ver se tomam vergonha e honrem a camisa que vestem. E na quarta-feira, Ponte Oca com o Flamengo. Vamos honrar a camisa que vestem. Tomar vergonha na cara, porque aquilo é vergonhoso. O tema é esse, vergonhoso.